E aí, rapazinha do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo e dessa vez o evento, a parte final do nosso evento solo, galerinha, nosso evento solo. Agora é o seguinte, sobraram apenas Maxwell e Jiraya. Então, rapaziada, se não é inscrito, já se inscreve aí, compartilha, deixa o like, ativa o sininho de notificação para não perder nada, nada do canal, beleza? Então, bora para o vídeo. Vamos lá, vamos começar. Vamos para a terceira e última partida, a final das finais, tá ligado? Maxwell e Jiraya. Agora eu quero ver. Eita, agora a desgraça está feita. Ai, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Girar com o seu roupão. Vou dar logo o like dele. Também vou dar o like para o Maxwell. O Maxwell está ali embaixo, na parte de baixo. Já se posicionou melhor, que é a parte de baixo da mil ali, que vai pegar a safe final. O Jiraya já desceu. O Maxwell nem imagina que ele está ali. O Jiraya até não sabe onde ele está. Então, está com a tensão redobrada. Rapaz, rapaz, a desgraça está feita. Ei, Jiraya. Ainda não viu. Ainda não viu o Maxwell. O Maxwell também não viu ele. Não visualizou nenhum dos dois. Não consigo visualizar. Olha, de costa, Jiraya. De costa. Descostas. Ai, liberou dano. Rapaz. Fazer churrasquinho de costelinha. 1x0, Jiraya. Começa na frente. Jiraya deu a volta lá por trás. O Maxwell achou que ele estava lá em cima. Jiraya deu a volta. Olha aí. O Jiraya deu a cerca ali. O Jiraya deu a cerca ali. Avisco liberou dano. Opa! 63 de HP só. O Jiraya está ruxando. O Jiraya está ruxando. Pegou. Ai! Nem vou falar nada 2 a 0 2 a 0 Rapaz O que aconteceu com o Maxwell, bicho? 2 a 0 Isso já está só com a MP5 Eu girar, não larga a MP5 E a 12 velha Não larga Só eu ali na grade Não quis avançar Está certo, 2 a 0 Ela viu o girar de bocão Ai, pai Falei O girar de bocão é foda, mano É doido 2 a 1 Diminui o placar O nome do pet do Maxwell É estiloso Olha o estiloso aí O nome do pet do girar é Mari Mari Aí, cada um na sua base Você já deu uma volta pela esquerda Girar Também tem pela direita Que é a esquerda dele Eita Eu vou te girar o novo ele 69 de capa Opa A internet é foda Pensei que tinha travado de novo Agastaram todo o gelo As costas girar Ai, papai 2 a 2 Empatou Ih, rapaz Ih, girar E agora, meu filho 2 a 2 Está competitivo Estou gostando Está competitivo Os dois querem o título Os dois querem o título A briga está feia E a desgraça está feita Ih, ih, ih Ih, ih Ih, ih Ih, ih Ih, ih Ih, ih Aí o Jiraya Vê pelo meio Maxwell aguardando ele ali Não está avançando Não está ruxando Está só na espera Esperando O adversário Reagir primeiro E o Jiraya Está no meio ali Pegou a safe Logo Pegou a safe Por causa da safe Chegando Max já teve que sair dali Ah, óbis Pega Girar Continuando Garantindo Garantindo a safe Garantindo a safe Ninguém viu Ninguém visualizou Um ou outro Ainda Girar É só a barba branca Maxwell Que é o gift O Jiraya Também, né Eita, papai Maxwell Roda Rodando a safe Não encontra o Jiraya Ele já está escondidinho Ali Já viu Já viu Maxwell Já viu O Jiraya Já está dali Eita Eita Até agora Ai, papai Ai, mamãe Virada Do Maxwell Para cima Do Jiraya Rapaz 3x2 Virou Hein Virou O jogo Vestioso Está de carapina Agora Comprou a carapina E jogou fora Isso é 3x2 Virar E agora Tem que Tem que se ligar A chegar O empate Né Para não deixar O Maxwell Se distanciar Eita Agora Os dois Ai Vão esperar Safe Esperar Safe Se recolher Maxwell Não viu Não viu O Jiraya Ainda O Jiraya Também Não viu Ele Eis A questão A desgraça Tá feita Eita Papai Ai Mamãe Ai Papai Eu saio Do 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 Esconderijo Giraya Ainda Está Dentro Do container Só escutando Os passos Do Maxwell Andando Para lá E para cá Está Ali Do lado Sai De dentro Do container Agora Eu quero Ver Agora Eu quero Ver O El Deixou A Deixou A Doze Pegou Olha MP5 MP40 MP40 Agora Eita Jiraya 4 a 2 Maxwell Se distanceia Do placar O bicho Está pegando Está pegando O que aconteceu Com o Jiraya Agora 4 a 2 Jiraya Começou Com 2 a 0 Primeiro Venci a segunda Fez 2 a 0 Maxwell Foi buscar Empatou 2 a 2 Desempatou Fez 3 a 2 Agora 4 a 2 Essa estratégia De virada Está dando muito Certo Não Esperando A safe Deu muito Legal Não Aí Opa Maxwell Jogou 2 gelos Ao mesmo Tempo Ai 5 A 2 5 a 2 Maxwell Mais Duas Rodadas E o campeão É você As duas Rodadas E o campeão É você É cheio De gelo Jogou Em 5 gelos Ali Mais ou menos Jogou Em 5 gelos Maxwell Indo pelo Meio Jiraya Maxwell Já avistou Jiraya Não faz nem Noção Onde Ele Está Lá Jiraya Reage Reage Para o vídeo Ficar bonito Reage Para o vídeo Ficar bonito Competitivo Vai Cadê o Maxwell Tá olhando Ai Ui Liberou dano Jiraya Liberou dano Ruxa 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 Que ele Está Ele Está Com Dano Nas Costas Não Se Ele Está Ali No Meio Nada Nada Já Está Pensando Que Está No Gelo Olha Max Errou O gelo Ali Errou O tiro Agora Está Chegando A hora Está Chegando A hora 5 A 2 Aí Ui Está No Abente O Girar Max Errou Mas O Alok Está Recuperando Deu Capa De 69 Eu Acho Ai Minha Cabeça Capa De 12 12 Velha 5 A 3 Girar Tentando A Reação Girar Girar Está Com A Habilidade Do Pinguim Também Lógico Não Tem Gelo Finito Tem Mais Que Fazer Mas É Que Fazer Gelo Mesmo Aí Se Vira Girar Foi Por Um Lado Maxwell Pelo Outro Nenhum Dos Dois Sabem O 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 Sabem Não Sabem Maxwell 5 A 3 Girar Tentando A Reação Girar De O 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 Jirai Para Acima Da Casa Girar Acima Da Casa Maxwell Já Viu Ele Em Cima Da Casa Eita 6 A 3 No Coco É Girar Deu Mole Agora Deu Mole Foi Para Cima Da Casa 6 A 3 Fazer O Que Na Hora Que Desceu Da Casa Não Teve Como Agora É A Hora Maxwell É Tudo Nada É Tu É Girar Precisa De Mais 3 3 Rodadas Para Empatar O Jogo Está Competitivo X1 Está Competitivo Está Ali Do Lado Girar Não Quer Se Expor Não Já Pegou Meu Da Safe Vai Fechar Está Na Parte De Baixo Ali Vai Pegar Ele Por Traz Que É Isso Deu Mole Irmãozinho Deu Mole Não 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 Viu Cara No Gelo Cara Maxwell O Grande Campeão No X1 Primeiro Evento Da Blue Maxwell É Campeão É Rapazadinha Se Gostaram Do Vídeo Deixa Aí Nos Comentários Que Vocês Acharam Se Inscreva E Compartilha Para Ajudar O Canal Beleza Logo Logo Vou Vim Com O Segundo Evento Da Blue Segundo Evento Logo Então Rapazadinha Tamo Junto Vou Dar Os Parabéns Para o Maxwell Lá No Grupo Da Guilda E Fazer A Premiação Entendeu Então Fui Até A Próxima Galera